Bom dia, bom dia, bom dia amigos curtidores, bom dia a todos. Vocês estão estranhando que não tem música aqui no começo, né? A música a gente vai reservar para um convidado especial que a gente tem aqui hoje. Muito obrigado pela audiência de todos, você está na Revista Circuito, na redação. Meu nome é William Mello, sou repórter online. Vamos passar algumas informações hoje? Hoje é dia 11, 11 de outubro. O que se comemora hoje? Hoje é dia do deficiente físico e dia do teatro municipal. Vou explicar uma coisa antes, por que esse convidado está aqui conosco hoje. Ele é... não vou falar quem ele é. Amanhã é dia das crianças e em homenagem a todas as crianças desse país de 0 a 160 anos. Muito obrigado pela audiência de todos. E já, já, vai. Eu estou emocionado de ver, eu sou muito fã dele. Vamos começar falando sobre o dólar, né? Não vamos fugir do nosso roteiro. O dólar está sendo comercializado hoje a R$3,22 para venda e para compra. Lembrando, novamente, esse não é o dólar vendido nas casas de câmbio. É o dólar oficial. Lá eles colocam o aditivo deles. Vamos falar sobre tempo, porque amanhã é feriado, todo mundo quer saber se vai conseguir fazer um bate e volta na praia ou não. Digo, há uma grande probabilidade, porque, vamos lá, nesse exato momento, na capital faz 17 graus. A máxima prevista para hoje é 27, a mínima é 15. Eu duvido muito que hoje faça 27 graus, mas é o que o Climatempo diz. Amanhã e na quinta-feira, a previsão é para 30 graus. Sobe a temperatura, mas também sobe a probabilidade de chuvas. Então, vamos falar também em outras capitais o que vai rolar entre hoje e amanhã. Vocês conseguem ver daí? Conseguem? Conseguem? Então, vamos lá. Porto Velho, a máxima é 33, a mínima é 23. Em Belém, a máxima é 35, a mínima é 24. Em Palmas, a máxima é 39, 39 graus. Gente, eu quero estar lá. Mírima é 25. Em Natal, a máxima é 31, a mínima é 22. Até frio em Natal é ótimo. Em Fortaleza, a máxima é 33, a mínima é 24. Em Aracaju, a máxima é 29, a mínima é 24. Em Campo Grande, a máxima é 35, a mínima é 21. Em Belo Horizonte, a máxima é 28, a mínima é 19. No Rio de Janeiro, a máxima é 28, a mínima é 16. E em Floripa, a máxima é 23, a mínima é 17. E já tem uma galera chegando aqui, eu vou mandar um abraço para Angélica Araújo e Otávio Alves. Hoje é dia do Brasil, uou, hoje é dia do Brasil. Todo dia é dia do Brasil. Ah, traz uma logo a surpresa, por favor. Calma, 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 Angélica. Vamos lá. Estou vendo uma pica de like, cara. Estou emocionadíssimo com isso. Vamos embora, vamos mandar embora. Olha só, eu vou passar algumas informações. Normalmente a gente coloca as principais manchetes do dia. Mas, meu, amanhã é dia da criança, gente. Então vamos dar algumas dicas para você levar a criançada. Então eu vou passar duas dicas de São Paulo. A primeira é o Star Wars Experience. Ele, que é aquela super produção do Jorge Lucas. Por que isso? Voltando para a criança, o espaço é cheio de atividades que vão deixar muitos pais geeks de olhos brilhantes. Um desses casos é a Academia Jedi, que é para criança de 4 a 11 anos. Eu acho que pela minha altura eu também vou poder participar. A parte legal é isso, né? O que é de graça é isso e está rolando aonde? No Moca Plaza Shopping, que fica na Rua Capitão Pacheco e Chaves, em 313. Na Vila Prudente. O outro, cara, Alice no País das Maravilhas. Quem não gosta desse filme? Você gosta, Caroline? É isso, a interatividade aqui é ótima. Então, ele explora o mundo surreal de personagens de Liz Carroll, em 15 salas tecnológicas, com aparições, vídeos e ilusões de ótica. Onde está isso? No Shopping JK Iguatemi. Onde fica? Na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041. Na Vila Nova Conceição. Tem uma adenda aqui. Essa atração, ela custa R$ 35,00. Mais uma atração que é para, 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 para quem tem os filhos de quatro patas. Quem tem o seu cachorrinho e quer dar uma volta com ele nesse dia das crianças. Porque são nossos filhos também. Eu tenho dois. O Nilo e o Bisteca. Um grande beijo para o Nilo e para o Bisteca. Que eles não estão assistindo, porque agora eles estão dormindo. Vamos lá. É em BH essa atração aqui. Fica a Praça do Papa. Fica localizado no bairro das Montiqueiras, a Praça do Papa. Ela tem um paisagismo incrível. E os bichinhos se divertem por lá. E fica cercado pela Serra do Curral, que é o símbolo oficial de Belo Horizonte. Muito bom e é de graça. E uma última, não a última não, penúltima dica, fica levar a criançada na Vista Chinesa. Que fica no Parque Nacional da Tijuca. Por que a Vista Chinesa? Porque lá você foge daqueles lugares comuns como Crição Redentor, Pão de Açúcar, Arpoador. Também é de graça e dá para você ensinar a criançada a preservar a natureza. E por último, e não menos importante, uma atração que eu já falei ontem e vou falar novamente. Aqui em Cotia, no Parque Sembucã. Amanhã, a partir das 13h30, vai ter exposição e oficina de animais em Origami. Onde fica o Sembucã? Fica na Rua Mesopotâmia, sem número, em Cotia. E é isso. Olha, eu dei todas as dicas rapidinho. E agora, esperem, esperem, já já. E eu não combinei isso com ele, mas pela música, ele vai saber que é a hora... Quem é esse Chiquinho Homem de Ferro? Demais, cara. Esse cara aqui é demais. Ele é um super-herói da vida real, gente. E já já você vai entender por que durante essa nossa entrevista. Chiquinho, grande prazer em recebê-lo aqui. Vamos tirar essa máscara, você vai fazer uma performance antes aqui. Vai lá, vai lá. O que normalmente a criança pede pra você fazer? Sempre a posição do Homem de Ferro. Manda barra. Uou, isso é demais, gente. Vambora. E vamos tocar o programa. Vamos tocar o programa. E eu vou pedir pra esposa dele. E ele já apresenta também a esposa. Que pra ajudar a atirar, senão vai abafar o som. Um momento só, por gentileza. E eu vou dando uma olhada aqui também. O nosso Face pra mandar já um abraço pra galera. Vamos voltar aqui. Momento, galera. O Chiquinho está voltando já já. Um segundo. Não saiam daí. Sua presença é muito importante para nós. Vamos lá, vamos lá. E com quem a gente vai mandar? Eu quero mandar um abraço para... Oh, a Daiane Tyro. Está vendo a gente de casa. Maria Almeida. Um grande abraço, Maria Almeida. E o Matheus também. Está lá com ela. Otávio Alves também. Eu quero mandar um abraço pra ele. Opa, aí baixando o som aqui. Senão a gente não ouve nada. Né, gente? E o Chiquinho pode vir? Vambora, vambora. Eu acho que vocês já viram o Chiquinho na TV. Né, Ana Maria Braga. Chiquinho, vamos começar do começo, né? Vamos lá. Como surgiu a ideia do homem de ferro? Não, vamos lá. O que você faz? O que você fazia da vida antes de ser homem de ferro? Chiquinho, homem de ferro. Então, eu comecei num posto de saúde. Dirigi um posto de saúde, onde comecei a perceber que a demanda das crianças na campanha de vacina era muito baixa. Eu resolvi começar a bolar algumas estratégias. E uma das estratégias foi fazer ações sociais. No dia da campanha da vacina, aluguei brinquedos, pula-pula, algodão doce. E essa demanda de 450 crianças já pulou pra mil, mil e duzentas crianças. Até então, seria só isso. Mas eu tenho um sonho, que era um sonho muito antigo, de ter essa alugadura do homem de ferro. Um belo dia, resolvi mandar um e-mail pra gente do grupo, Ana Maria Braga. E, por Deus ter iluminado, acabei recebendo esse presente. Foram até o bairro Jardim do Horizonte. Que fica onde? Cara Picoiba. É bem pertinho da gente. Pertinho, cinco minutos daqui. Onde resíduo também. Estamos há mais de 40 anos, fazendo ações sociais. E a armadura veio pra fortalecer, pra poder alavancar ainda mais as ações sociais que fazemos na região. Me fala um pouco dessas ações sociais. Então, as ações sociais consiste assim. Aqui no The Square, tem uma parceria com o Cineflix. Onde fazemos crianças das escolas. Escolas públicas. Escolas públicas, escolas particulares, por um preço acessível. E também, eu faço os eventos aqui no shopping e reverto em ações sociais. Pra onde fica essas ações? Ele fala um pouquinho disso. Fica ou dentro do shopping, na área de alimentação, na área de eventos e também no cinema. Que é a parceria com o Cineflix. Eu faço as ações e recebo ingressos nas crianças carentes. Nesse último final de semana, trouxemos 260 crianças, das quais 205 nunca tinham vindo no cinema. E olha que elas estão em 2016. É bacana isso demais. E tudo isso começou porque você fazia festas pra crianças no posto de saúde? No posto de saúde, no bairro. E agora, conto com uma equipe que caminha comigo, que é o Super-Heroes do Futuro. Quantos são? Em média, 80 a 100. São vários personagens. Tem cara que está nessa produção? Cara, nós temos Batman, temos Ciderella, temos Frozen. Que é a Ciderella feita com a nossa irmã esposa. É a mesma com a nossa selva. Temos Lanterna, temos Chucky, temos Jason. E é aquele amigo! E é aquele amigo virando pra... Sim, com o propósito de poder fazer essas ações nas crianças. Como eu falei até na entrevista da Ana Maria, depende somente de nós. Se eu consigo fazer uma ação social, você me ajuda, eu tenho parcerias, conseguimos mudar muita coisa no nosso país. Legal. A mesma coisa, quais são os próximos projetos? Então, agora, o próximo projeto que eu preciso de urgente, eu vou montar a VAM do Super-Heroes. Por que a VAM? A minha ideia é chegar com a VAM numa área carente. E assim que abrir a VAM, descer Homem de Ferro, descer Super-Guella, descer Ciderella, descer Batman. Por quê? Pra você ter um impacto. E por isso que eu te falo, a parceria é fundamental. Por quê? Porque com parceiros podemos mudar São Paulo, podemos mudar até o Brasil, que é a minha ideia. Levando alegria, sorriso. E através dessas ações podemos mudar também a criança. Eu passo muito isso. Você tem que ser, olha aí, você tem que fazer o bem. E o herói do dia a dia, né? O herói da vida real. Não precisa da armadura. Você precisa ter a consciência que você precisa fazer algo melhor. Principalmente com as crianças. E a educação. Por isso que eu estou nesse projeto com o cinema e com as escolas. A educação é fundamental. Com a educação nós podemos mudar muita coisa no nosso país. E sempre com um sorriso no rosto e tentando fazer cada vez melhor. Você tinha falado também, a gente tinha conversado com ele, você frequentava também hospitais, estava pretendendo fazer isso. Como está? Que pé está aí? Nós fazemos ações também em hospitais, visitas a pacientes, não só crianças. Porque quem está ali precisa de um carinho, de um sorriso, de uma visita assim, diferente. E o nosso projeto consiste nisso também. Fazemos hospitais, orfanatos. Nesse final de semana, temos 14 abrigos. E vai ter uma festa em Barmeri, outra no Educandale, aqui em São Paulo. E estaremos lá, com pelo menos 150 crianças. Estamos arrecadando brinquedos também, para o Dia das Crianças. E sempre no Facebook, do Super Heróis do Futuro, ou Francisco Carlos Soares, tem um link de tudo que a gente consegue fazer durante esses dias. Porque agora está se tornando, a minha roupa oficial, acaba sendo armadura. Antigamente... Quem está achando mais a roupa? O pai está achando mais a roupa já. Qual é o peso? Então, em média, 25 quilos. Só que assim, são 25 quilos de emoção, 25 quilos de vontade, de você poder fazer uma ação social, você poder ter um sorriso de uma criança que nunca imaginaria conhecer um Homem de Ferro. Por isso que o meu sonho tornou realidade, não só meu, mas de várias crianças do bairro. Em dezembro, quando eu recebi a armadura, nós fizemos uma festa para duas mil pessoas. Foram distribuir 800 brinquedos com a ajuda da comunidade. Por isso que sempre reflito, a parceria é fundamental para a gente poder fazer aquele momento, um momento diferenciado para a criança. Tinha crianças que eu fazia visitas nas casas, não sabia que era um panetone. Nós conseguimos dar mais de 1.500 panetones. Eles nunca tinham ganhado um brinquedo. O bairro que eu convivo mais, que é o Jardim Novo Horizonte, é um bairro que é carente, é um bairro que tem enchente. Um dia antes teve enchente, destruiu várias casas. E, graças a Deus, com a ação social, com a festa, conseguimos reverter em presentes, em sorrisos. Dá um pouco de alegria para essas pessoas que estão enfrentando. Sim. E o objetivo é esse. É ter parceiros, é ter amigos, é poder contar com as pessoas do Brasil inteiro. Por quê? Porque nós conseguimos mudar. Nós conseguimos fazer crianças sonharem e chegar. Graças a Deus onde eu cheguei. Eu nasci no bairro carente, eu lutei, eu fiz minha vida digna, com transparência. Mas sempre voltaram e ajudaram. E meus pais me ensinaram desde pequeno. Vamos ajudar. Fazia cesta básica, ajudava. E agora, graças a Deus, a gente está podendo retribuir toda essa educação que eu tive e repassar para as crianças, para os idosos. E o que vale é a transparência e o respeito. Conseguimos mudar muito. Me conta uma história engraçada aí que já roubou nessas apresentações. Cara, as crianças é fora do comum. Foi até aqui no Cinefix, no The Square. Uma mãe veio ao lado com uma criança. O menino deveria ter 5, 6 anos. Veio com um capacete do Homem de Ferro. E eles chegam em Stark. Tudo bom? Mãe, tudo bem. Você veio voando. E você tem que estar no mundo da fantasia. Falei, vim, vim voando. Ele olhou feio para a mãe e falou, poxa mãe, falei para você sair antes de casa. Eu perdi de chegar, de mesmo voando. Mas tem muita... E a mãe olhou para mim e falou, poxa... E tem casos também que a criança vem do seu lado. Eles viram. Acho que tinha 7 anos. E as 2 garras se viu. E no filme, o Stark não está com a Pepper. Eles estão separados. E ele falou, no mesmo situação, com a máscara, ele falou... Oi, Stark. O que aconteceu com a Pepper? Falei, então. A gente deu um tempo, mas a gente vai voltar. Não, não volta não. Você é milionário. Você tem muita mulher. Deixa ela de lado. Eles querem que você seja igual milionário. Na cabeça deles, quem está na frente deles é o Homem de Ferro. Mas é muito gratificante. É uma coisa assim que você não tem preço. Só de você olhar o sorriso, o impacto. Porque é uma armadura que foi cedida pela Ana Maria Braga. Pelas ações sociais. É uma armadura que é licenciada. Por isso, estou fazendo shoppings, ações sociais, orfanatos. E o propósito, foi falado até na produção da Globo, o propósito é esse. Faço eventos, faço aniversários, mas sempre reverto uma parte nas ações sociais. Bacana. E se você já cumpriu anos, não ficou difícil com isso? Não, é uma delícia. Sinceramente, é um prazer imenso você poder tirar sorrisos das pessoas. Não só crianças. Os adultos, olha, é do nosso tempo, é da nossa época. Você está ao lado de uma réplica, realmente, do Homem de Ferro. Então, como eu te falei, é um presente de Deus que, com certeza, enquanto puder, vou estar retribuindo para as crianças, os adultos, os idosos. E colocar o objetivo, lutar sempre, sonhar sempre, que, com certeza, conseguimos mudar muita coisa nesse país. E tem que ser de ferro, né? Tem que ser de ferro. Você tem uma agenda bacana para esses dias. Cara, graças a Deus. Você dá mais para amanhã, dia da criança. Quem quiser ver você amanhã, vai? Amanhã, estarei no Rio Pequeno, em frente à Cacau Show, que é uma parceira também. Eles têm uma associação. Em seguida, ao meio-dia, estarei aqui no The Square, em frente ao Cineflix. À tarde, tem uma ação social também, no Educandare. E, logo em seguida, tem uma parceria com a Vivo também, que revertemos em ações sociais. Quer dizer, a agenda está das 7 da manhã às 10 da noite. Você falou também que tem uma balada. Por que você não faz essa balada aqui? Porque eu já vi o pessoal sair da sala de cinema, que estava rolando um evento, para ele tirar foto com você e depois voltar. E voltar. O adulto também adora. Adora. A balada Le Heavy, que é uma balada que tem em São Paulo, recebi o convite porque o propósito, eu vou fazer a balada, é uma festa temática, que eles estão começando para fazer, vou levar, em média, 15 personagens e, novamente, a ação social. Eu vou para a balada, nós vamos fazer essa festa. A gente chega na balada, começa a se misturar com a galera, a galera faz selfie, faz as fotos. E o propósito qual é? A arrecadação de brinquedos, a minha meta esse ano são 1.200 brinquedos para poder entregar no bairro aqui no Novo Horizonte, que é esse bairro que tudo começou e com certeza não vou ficar só nele, eu quero fazer vários bairros, vários municípios. Mas, tanto a balada, como o cinema, como todas as ações sociais, ou todos os eventos, serão revertidos. Quem está nos ouvindo? Quer mandar brinquedo? Quer contratar você? Me fala um pouquinho do seu contato. Então, eu tenho contato no site, superheróis do futuro, no facebook.com.br, peraí, superheróis do futuro.com.br. É Francisco Caio Soares, que é o Facebook, que é mais conhecido como Chiquinho. Chiquinho é homem de ferro. Homem de ferro. E o telefone, São Paulo, 11-992-96-1109. Repita. 11-992-96-1109. E assim, toda ajuda é muito bem-vinda, porque os brinquedos são revertidos em ações sociais, em festas para as crianças que raramente têm um aniversário, raramente têm uma ceia de Natal. E estamos aqui sempre à disposição para poder fazer eventos, fazermos aniversários. Temos um leque imenso de superheróis, de princesas. E, contatando a gente, pode ter certeza que terá um belo espetáculo e terá também as ações cada vez mais fortes no nosso país. Que bacana demais. Um grande recado aí, quer mandar mais um recado para a galera aí que está nos assistindo? Então, galera, quero agradecer imensamente à Revista Circuito pela nossa oportunidade. Agradecer a vocês, cada um de vocês. Faça o seu melhor sempre. Acorde de manhã, dê um sorriso. E, com certeza, você, estando bem, você vai ajudar muitas crianças. E o país também está cada vez melhor. Não adianta reclamar, vamos fazer ações sociais. Vamos se unir ao superheróis do futuro para poder mudar essa situação. Um grande abraço, um grande beijo e muito obrigado. Chiquinho. Valeu, Caraujo. Obrigado, Líder. Sempre juntos e vamos às ações. Valeu. Deixa eu só dar um abraço aqui para a galera, um abraço para a galera que está nos ouvindo. E para encerrar, vamos lá. Angélica Araújo. Angélica, um grande abraço. Vamos ter mais gente aqui na galera. E, Otávio Alves. Galera, muito obrigado. Chiquinho aqui com a gente. Valeu. E um grande abraço a todos. Iô.